Aquele verde. Aquele que chutou a bola. Eu fumei o cara achando que era o Citizen, né? Se inscreva. Não, acredito que está tendo um pouquinho de falta de sorte, cara, porque a gente tem criado as jogadas, a gente tem chegado no gol adversário, infelizmente a bola não está entrando, né, mas a gente tem que ter tranquilidade, não adianta agora apavorar, porque é aí que as coisas não começam a sair, mas eu acho que o mais importante de hoje é que o pessoal está assimilando o que a gente está tentando, está criando e a bola não está entrando, mas vamos trabalhar para que a hora que entrar a vitória vai começar a aparecer e a gente vai dar uma guinada nesse campeonato. É difícil porque quando você começa a ter desconfiança do grupo fica sempre complicado, os adversários começam a achar que é fácil às vezes ganhar do Flamengo e eu garanto que esse ano não vai ser dessa maneira, vamos ver o Flamengo sempre como um time forte, como um time que vai dar trabalho, é questão de ter uma partida aí, jogar bem e ganhar que as coisas vão começar a mudar. A gente não pode ficar comparando com o ano passado, ano passado já foi, já fomos campeões, esse ano é um ano diferente, a gente sabe que nós estamos numa situação difícil no campeonato, mas as coisas só vão mudar com muito trabalho, o grupo fechado como está fechado e entrar ali para dentro de campo e jogar como se fosse a última partida sempre. A gente tem que ter na cabeça que de 18 jogos, a gente tem que, 8 a gente já tem que fazer logo, em 8 jogos a gente tem que fazer esses 3 pontos, que é para dar uma tranquilidade e os outros 10 que faltar a gente vai brigar ali pela Libertadores ou pela Sul-Americana, a posição que a gente sempre almeja é estar lá em cima, então esses 18 jogos que faltam a gente tem que garantir logo 8. O que resta é ter confiança e acreditar, acho que isso influi muito, isso ajuda bastante. Se eu chegar aqui e achar que não dá, eu vou estar contaminando meu grupo, eu tenho que dar sim apoio para eles, mostrar para eles que olhar para a cara de cada um, ver cada jogador, cada história de cada um, ter passado em time grande, ter conquistado vários títulos, então é o momento hoje, está faltando sorte mesmo, eu vou sempre frisar isso porque é um grupo muito qualificado que busca nos jogos, está criando, está chegando e a bola não está entrando, mas a gente tem que ter confiança em cada companheiro porque as coisas vão melhorar com certeza.